Uma homenagem aos que já se foram, Cascatinha e Yana, que saudade, Índia. Onde há teus cabelos nos ombros caídos, Negros como a noite que não tem luar, Seus lábios de rosa esperam-me sorrindo, E a doce meiguice deste teu olhar. Índia da pele morena, sua boca pequena, Eu quero beijar. Índia sangue do fim, Tens o cheiro da flor, Bem te quero te dar, Todo meu grande amor. Quando eu for embora, para bem distante, E chegará a hora de dizer-te adeus. Fique nos meus braços só mais um instante, Deixe os meus lábios se unirem ao ser. Índia, levarei saudade, Da felicidade que você me deu. Índia é tua imagem, Índia é tua imagem, Sempre comigo vai. Dentro do meu coração, Flor do meu Paraguai. Assim, vexameHA experimental da flor. Assim, vexame Effectão. DEXESADE nein syndrome michaelas com essa história, A diabólihakل mim elétrica da flor, 行ú nations né? Elas, verminha dapat até o tempo.